Desculpe! 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 Acabou o casamento! Deu certo! Agora eu já sei o que eu tenho que fazer. O que? Espera, você vai ver. Said não pediu a moça? É, não pediu, Said. É... Mas que milagre foi esse? Estão contando a Medina que até o presente do noivado ele comprou hoje de tarde? Malahu Akbar! Deus é grande! Não se alegre tanto, Zoraide. Não foi essa a de ser outra. É justo. Jade não alimentou o amor que ele tinha por ela? Que culpa tem a lamparina que se apaga quando seu olho se esgota? Tem que dar certo. Júlio, você já pensou que através de um clone você poderia reconstruir uma pessoa que você tivesse perdido? Como assim, Alguém? Fisicamente, o clone já seria uma cópia literal do clonado. Sim. Além disso, ele teria todos os componentes de comportamento geneticamente herdados. Mas esses componentes genéticos, se a pessoa é mais agressiva, menos agressiva, vão se desenvolver numa direção ou noutra dependendo da história de vida que ela venha a ter. É exatamente isso que eu estou dizendo. Agressividade excessiva, por exemplo. Sim. Dependendo do meio da história de vida, pode dar num bandido ou num empresário, bem sucedido, admirado pela agressividade nos negócios. Mas se você cercar o clone das mesmas condições do clonado, ou aproximadamente das mesmas condições, porque às vezes seriam impossíveis, se você criar o clone da mesma maneira ou quase da mesma maneira... Seria uma experiência interessante. O Pierre conseguiu os ingressos. O que nós vamos ver? O show do Tom. Ótimo. Poderíamos jantar. Vamos jantar no Pia Reites? Onde é que está a minha agenda? Peraí. Eu vou pegar o endereço. Mas vocês estão com a vida animada, hein? É. Até que a gente tem saído bastante. Você sabe, Júlio, o afastamento da deusa fez um bem enorme para o nosso casamento. Fez bem, não. Eu acho que o casamento de vocês só começou depois que ela foi embora e levou o garoto. É. No início, a Albieri estava sob o impacto de ter se casado. Depois veio essa obsessão pelo menino, né? Pois é. Aí, finalmente, vocês conseguiram ficar sozinhos. É. Eu acho que foi a melhor solução para todo mundo. Para a deusa e para nós. Detetive Rocha, é Augusto Albieri. Alguma notícia? Nada. Não, não, eu entendo. Não, não, não interrompa as buscas, por favor. Eu vou procurar mais uma pista. Eu vou tentar encontrar uma pista. Eu entendo. Obrigado, Detetive. Tchau. Soledão, o silêncio das estrelas, a ilusão. Eu pensei que tinha um mundo em minhas mãos Como um Deus e amanheço Obrigado. Eu venho todos os dias aqui e nunca mais vi essa mulher. Não, Favia, ela não é frequentadora. Vem um dia aqui por acaso? Não, o garçom me disse que de vez em quando ela tá aí. Já deixei recado com ele, já deixei até o número do meu telefone, mas ela não liga. Olha, eu nunca vi ninguém sair pela noite procurando uma joia. Olha, eu não sou supersticioso, mas é uma coincidência muito grande. Tem anos que eu tô atrás dessa joia em joalherias, em antiquário, em leilão. E de repente ela passa assim por mim, sem mais nem menos. Isso tem que ter um sentido. Tipo? É um pressentimento. Eu não sou dada pressentimentos, mas... Parece que alguma coisa tá pra acontecer. Sabe? Alguma coisa definitiva. Com você? Com você? Com você.